e fala aí rapaziada do canal galera eu vou mostrar para vocês aqui quanto foi que eu já ganhei com o youtube em dois anos esse meu canal aqui galera tem dois anos tá eu criei ele em 2016 em agosto de 2016 faz dois anos agora em agosto de 2018 e eu vou mostrar para vocês tudo que eu já ganhei é em de 2016 para 2018 tá aí galera 677 e 44 dólares 677 dólares e 44 centavos de dólar tá foi tudo que eu ganhei com o youtube até hoje nesses dois anos é lembrando sempre é toda vez que eu ia sacar esse dinheiro eu recebia pelo bradesco o bradesco comia 40 dólares então desses 677 eu acredito que eu recebi mesmo foi uns 400 dólares 277 dólares foi tudo o bradesco que o bradesco cobra 40% para poder fazer a transferência de dólar para real porque o youtube ele manda em dólar tá se você quiser mais informações sobre esse assunto coloca aqui nos comentários tá galera é se tiver alguma dúvida coloca aqui nos comentários que assim que eu puder eu vou responder coloca também elogios sugestões crítica aqui nos comentários se inscreve no canal você que não é inscrito deixa o like e ativa o sininho tá valeu galera o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado